Fala meus amigos do Meu Cariri, tudo bem? Hoje nós se encontra aqui na Praça do Memorial Padre Cícero, né? Com mais uma missa dedicada ao Padre Cícero Romão. Canal Meu Cariri, registrando esse momento, né? Bastante Romero esteve em nossa cidade para prestar sua homenagem, fazer as suas orações, participar da missa, pagar promessa, enfim, muito mais aqui na nossa cidade do Juazeiro do Norte. Bastante Romero chega, meus amigos, aqui na nossa cidade do Juazeiro do Norte, em clima de Romaria, né? Exatamente, em clima de Romaria, veja. Estamos diretamente aqui da Praça do Memorial Padre Cícero. Ao caldo, ao caldo! Aqui na nossa cidade do Juazeiro do Norte, o Canal Meu Cariri está neste momento, dentro de logo mais as missas, né? A missa vai ser presidida. Muitas barracas aqui na Praça do Memorial, né? É isso aí, o Canal Meu Cariri está neste momento, na Santa Missa dedicada ao Padre Cícero Romão. Bom, meus amigos, participe você também, de qual lugar, estado, que você está vendo esse vídeo e comente aqui, na plataforma digitais do Youtube. Sou o Francimar Santos, se você é novo por aqui, seja todos bem-vindos, por mais uma celebração de missa, né? É isso aí. Aqui na nossa cidade do Juazeiro do Norte, os números estão começando a chegar pouco a pouco, né? Já está completamente lotado aqui, o Lago do Cacapela do Socorro. O que é que você está vendo agora, vem cáminha? Vai que você pega o seu celular e acerta as coisas. O senhor vai ajudar o nosso celular, os cidadãos, tudo bem-vindos, a gente vai sair no dia dos cursos. Você vai pegar seu celular Vai acender a sua lanterninha Todo mundo com a lanterninha lá em cima Todo mundo Só o Dona Maria que ainda tem aqui o celular Vai ser o José que já tem Que vai acender Acender, todo mundo acender Volta a mão no bolso Tira o celular Isso, vem em cima, conta na lateral também Todo mundo É isso aí meus amigos, já que está começando A declaração da missa O Dr. Romero está chegando Aqui na Capela do Socorro Com mais uma celebração Que maravilha Viva Nossa Senhora Todo dia Nós estamos também com A campanha de arrecadação de alimentos Instituto Mocenhor Murilo Pilar da Caridade Da nossa Basílica Da nossa Diocese Colhendo alimentos E ali nessa tenda Também é um ponto de referência Para receber esses alimentos Para que você possa entregar E ao longo do dia também Você pode fazer a sua anuação Nós estamos com a pesquisadora A Marilene E ela tem um convite especial A fazer A você, Romero A você, Devoto O Padre Que diz isso Da Mãe das Dois Que tenha devoção Sagrada No coração de Jesus Bom dia, Marilene O Padre Nosso sonho Ganhará Logo a luz É a tua presença Jesus Bom dia a todos Bom dia Amados irmãos e irmãs Queridos Romeiros E todos aqueles Que acompanham esta celebração Pelos meios de comunicação Nossa saudação No relacionamento estreito de fé Comunhão e fraternidade Estamos aqui para a celebração Na intenção do servo de Deus Padre Cícero Romão Batista Que durante sua permanência Aqui na terra Dedicou-se inteiramente A evangelizar Aconselhar Proteger E conduzir seus seguidores Ao caminho do bem Do amor a Deus Da devoção a Nossa Senhora E da solidariedade Para com o próximo Pela igreja O ardor missionário Neste espírito de fé Iniciemos esta celebração Cantando Como igreja Subiremos Ao altar Do Senhor Como igreja Subiremos Ao altar Do Senhor Toda igreja Que está Para o encontro Com Deus Ele mesmo Marcou Para nós Filhos Como igreja Como igreja Subiremos Subiremos O altar Do Senhor Como igreja Subiremos O altar Do Senhor Entre nós Se o Pai O Pai Santo O Pai Santo Está Jesus Nosso irmão Mediador O sacerdote Nosso ponto De união Como igreja Como igreja Como igreja Subiremos Subiremos O altar Do Senhor Como igreja Subiremos Subiremos O altar Do Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos irmãos E irmãs Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor Do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam Convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Sejamos bem-vindos Para participarmos Desta celebração No dia que Com a nossa Diocese Celebramos Cento e dez Anos Da sua criação Dedicação Da igreja Catedral Nossa Senhora Da Penha Também com a Nação Romeira Rezamos Pela alma Santa e bendita Do servo De Deus Padre Cícero Romão Então para nós Que aqui estamos No lago Da praça Do socorro Para você Que reza Através Dos meios De comunicação Vamos expressar Esta alegria Para o nosso Encontro Com uma Calorosa Salva de palmas Bem-vindos Apoio os Religiosos Religiosas Seminaristas O diácono O diácono Permanente Francisco Martins Aos padres Romeiros E também Os padres Aqui da nossa Cidade de Juazeiro Que estamos A serviço Da nação Romeira E desta cidade Fundada pelo Padre Cícero Romão E para bem Participarmos Vamos pedir Perdão Pelos nossos Pecados Um instante De silêncio Você e Deus Confiando sempre Na misericórdia Do Pai Peçamos Perdão Cantando Senhor Me vies Salvar Os corações Arrependíveis Viedade 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 De nós Viedade 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 de nós verdade 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 de nós Senhor que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa piedade 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 de nós piedade 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 de nós Deus que é o nosso Pai Todo-Poderoso Ele é um Pai misericordioso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza a vida eterna Amém Glorifiquemos ao Deus da vida com o hino de louvor glória 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 anjos no céu cantam todo o seu amor Amém Deus merece o louvor Deus e Pai, nós nos doamos Adoramos, bendicemos Damos glória ao vosso nome Nossos dons, agradecemos glória, glória Glória, glória, anjo do céu Canta todo o seu amor E na terra, e na terra Homem de paz, Deus merece o louvor Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio e tudo Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai, glória, glória Glória, anjos dos céus Canta todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acordei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória, glória, glória Glória, glória Anjos dos céus Canta todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Nós somente somos o sal Nós somente somos o sal O altíssimo Senhor Com o Espírito divino E Deus Pai O esplendor glória, glória Glória, glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória E Deus morece o louvor Oremos, no silêncio do coração, ofereça a Deus esta santa missa, o seu pedido, o agradecimento. Rezando pela nossa diocese de Crato, pelo nosso bispo Dom Magnus, todo clero, por aqueles que pedem e confiam as nossas orações. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti